Quinta-feira, dia 13, às 15h30, aqui no Palácio de Piratini, nós vamos ter uma solenidade muito importante. É o lançamento do nosso programa De Olho nas Obras. O que é esse programa De Olho nas Obras? É uma nova ferramenta que o Estado do Rio Grande do Sul, pelo seu governo, coloca à disposição da sociedade para você controlar rigorosamente todos os detalhes e todos os níveis de andamento de obras do Estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos começar com meia dúzia de obras, mas, gradativamente, vamos colocá-las todas à disposição. E qual é a vantagem? A vantagem é que você examina o andamento da obra, interage com o governo, faz crítica, inclusive denuncia ou informa para o governo irregularidades que, eventualmente, você vê na execução na obra ou nos danos que, eventualmente, ela esteja causando, por exemplo, ao meio ambiente. Esse programa De Olho nas Obras, ele não tem paradigma, ele não tem comparação aqui no Brasil. É a transparência pura, onde o governo abre exatamente os seus investimentos, as suas obras, para que você nos diga como é que está indo e nos ajude também a fiscalizar, interagindo conosco, com o governo do Estado.